Oi pessoal, todo mundo bem? Na paz? Gente, nós estamos aqui hoje a todo vapor, viu? Nós estamos aqui aproveitando o nosso amigo Marcos que está aqui dando uma força para mim, a gente está com um projeto aqui para a horta e ele já está aqui me dando um apoio aqui na hospital, gente, que estava tudo, como se diz, Marcão, é... Sem direção, sem direção. Sem direção, gente. O Marco disse a palavra certa. E olha só, gente, o jeito que já está aqui, olha, o tanto ficou bonito. Profissional é outra coisa, né, gente? E a gente vai aprender. Olha aqui, já plantamos, tiramos muda, já plantamos aqui. Olha só. Não vai perder uma, vou plantar todas as que ele está podando ali e a gente vai plantar. E tem um detalhe aqui, olha. Ou tu não enterrou ela, Marco? É, isso. Aprendeu que não precisa enterrar ela no solo, pelo contrário. Faz um montezinho, como se fosse um monte de macaxeira e aí você introduz só a pontinha dela lá, não precisa enfiar ela dentro do solo. Olha lá, aqui enfiou o jeito que ela fica lá. Mostra lá para a gente. Isso é uma planta que tem um sistema de epífita. O que é uma planta epífita? É uma planta que desenvolve raízes aéreas, né? Então, eu não preciso que ela esteja dentro do solo. Olha só o que aconteceu com essa aqui, olha. Está dentro do solo, ela está desenvolvendo as raízes aqui fora. Ela secou, mas deu continuidade, né? Porque está passando ceiva. Aqui ela já desenvolveu o sistema radicular de novo para poder suprir o que ela perdeu aqui. Tadinha, meu pai. E tudo isso aqui, olha, estava errado. Porque ela precisa ser uma única rama subindo, encostada na planta, para ela desenvolver as raízes. Nossa. E assim ela solta, ela não vai desenvolver raízes. O pouco que desenvolve aqui, olha, você pode olhar. Ela termina oxidando depois. Tadinha. Ela quer isso aqui, ela quer esse apoio, ela quer esse contato. Então, ela precisa estar encostada, realmente. Gente, olha lá. Eu vou deixar o link do canal do Marcos aí, viu? Vamos lá e conferem, tá? Amor, fala do projeto. Fala da horta? Aham. Pessoal, a gente convidou o Marcos para vir até aqui, porque a situação aqui estava feia, viu? Muito feia mesmo. Como ele falou, estava tudo errado. Tudo errado. Sem direção, sem direção. Tudo sem direção, né? Mas a gente vai aprender. Estava certo para o conhecimento que eles tinham. Agora ele vai adquirir o conhecimento mais adequado e vai corrigir. Isso. E a nossa horta, amor? E o projeto da nossa horta está aqui, gente. A todo vapor, está vendo? Olha só aqui. A gente está dando uma limpada. E isso aqui, gente, olha. Está vendo esse lixo? Eu falei para o Marcão, no início, quando começou a mexer aqui, eu falei, vamos encostar a carretinha aqui, que eu tenho a carretinha, porque eu tenho mania de jogar o lixo fora. É. Tem até vídeo aqui. Tudo que é de madeira, tudo pedaço vai de madeira, eu pego e jogo fora. Vou lá no lixão, vocês já viram nos vídeos. E jogo fora. E ele falou, não, 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 não. O lixo aqui nós vamos guardar tudo e vai virar adubo. Olha só. Está aqui. Ele vai fazer um monte ali, gente. E vai virar adubo. O pessoal está ali trabalhando. Ali está o pessoal que veio com ele. para dar uma força. Gente, mas é rápido. Eles são rápidos. Olha só. Tinha muito mato. A gente não limpou, porque estava esperando justamente o Marcão para dar uma ajuda para nós. Porque a gente não sabia, né, amor? Se ia cortar as árvores. Olha, gente. E sem querer, a gente fez a coisa certa. Porque o Marcos falou que estando assim, ó, a horta aqui está no jeito, né? Vocês estão vendo, ó? Então, a gente deixar o mato é melhor do que deixar limpinho. Você protege o solo. Ele estava falando, é o certo. Né, Marcão? Chega aqui e dá uma dica aqui para o pessoal. Com mais experiência. Sem querer, nós estávamos fazendo a correr certa. É porque é o seguinte. O solo, se você não tem nada plantado ali, não tem necessidade de capinar. Tá? Isso aqui não é sujeira. Isso aqui está protegendo o teu solo. Contra o sol, né? Que vai tirando ali e queimando tudo, marca a microvida. Como também a chuva que leva para a arte fértil do teu solo. Então, não é para capinar um local onde você não vai trabalhar nada. Seu solo precisa estar sempre coberto. Ou seja, uma, vamos dizer assim, uma planta nativa, que a gente chama de invasora, que é o mato, né, tradicionalmente chamado. Ou pelo menos uma palhada seca. Tem que estar coberto. Solo descoberto, ele morre, tá? Nossa. O que é importante entender é o seguinte. O solo está vivo. Ele é um organismo vivo. Você imagina o planeta Terra. É como se fosse a nossa estrutura óssea, tá? E tudo que está cobrindo essa parte é vida, né? É a nossa pele. Então, o solo é como se fosse a nossa pele. Que ali vai se desenvolver, né? Os cabelos, né? Os pelos do nosso corpo. Então, ele precisa estar vivo. Se eu mato ele, se eu queimo, é como eu tenho uma queimadura na minha pele. Se eu deixo desprotegido, é igual quando eu vou ao sol e eu não passo um protetor, não ponho a minha camisa, né, de manga longa. Então, é importante que vocês entendam isso. Proteja o solo. Mantenha ele vivo. Porque ele morre. E aí, depois fica difícil de recuperar. Uhum. Marco, aproveitando aqui, gente, que eu estou olhando para os pés de jabuticaba, porque para ele passar essa dica aqui também, né? Que ele passou a dica para o Edmilson. Passa aqui para os seguidores do Edmilson. Tá. Isso aqui, o ideal é sempre manter a jabuticaba bem podada aqui dentro. Muito bem podada. Bem podada mesmo. Por quê? Porque ela vai floreir aqui no tronco. Tá? Ela vai... Essas aqui podem tirar também, Marco. Pode tirar tudinho, essas fininhas. Todas as finas. Quanto mais sol bate aqui, mais incidência de sol, mais flores, mais frutos. Tá vendo, gente? Aí, tu viu que eu podei aqui? Eu vi. Mas tu pode... É sempre bom tirar esses daqui, ó. Principalmente, ó. Você consegue perceber o que a gente chama de galho ladrão. Tá? Você vê que esse galho desenvolveu bem, ó. E esse daqui, não. Ele não vai crescer. Você vê que até o broto apical dele aqui, ó. Cessou. Porque ele é o ladrão mesmo. É. Então, ele é um galho que não vai dar a produção. Então, a gente chama ladrão, né? É uma forma errada até de falar. Mas é o, vamos dizer assim, é o dizer, né? No campo. Então, todos esses galhos aqui que não tem produção, que você vê que ele não tem crescimento. Mas, ó. Esse aqui é um galho em crescimento. Uhum. Certo? Você vê que ele tá vindo aqui, ó. A todo vapor, né? Aí, você vem aqui mais próximo dele. Esse daqui já morreu, ó. Já parou. A guia dele já não funciona mais. Então, elimina ele. Muito bem. É isso aí, gente. Vamos lá trabalhar, que eu vim só pra gravar o vídeo. Nós vamos tá mostrando tudo pra vocês aqui, viu? Aguarde. Tem até uma pitada na mão. Tem até uma pitada na mão. Tem até uma pitada na mão. E aí, gente. Tchau. Mas tem um pitada melhor. Tem um velhinho de noventa e tantos anos. Pediu pra neta pegar uma brasazinha pra ele acender o cigarro. Ela juntou cinza na mão, botou a brasa em cima e levou pra ele. Isso aí, rapaz. Morrendo e aprendendo. Misericórdia. Ai, ai. Eu penso que tem que dar manutenção 15 dias. 15 em 15 dias. Tá escutando, amor? Gente, erros de gravação, ó. Como é que... Vem cá, amor. Vem cá. Edmilson viu dele. Olha a cara do Edmilson, gente. Vai lá, amor. Mas é rápido. Ele aprendeu rápido demais. Já tá... Ele tava molando, gente. De forma errada. Como que tu tava fazendo? Aqui vai tudo pro YouTube. É o seu. E aí, ó. Pegou a lima novinha, hein? Meu avô comprou a lima novinha. Ele com a mola enxada e com um litro d'água do lado. Não, agora tá certo, uai. Mas pode ir que vai dar certo. Simbora. Pessoal, vocês que estão aí acompanhando os vídeos da Fran, a respeito de horta, não deixe de nos seguir lá. Eu, a Fran, acompanha, viu? Vocês não sabem o que é que vocês estão perdendo se vocês não acompanhar, viu? Porque é muita informação. É muita coisa boa. É muita novidade que tá vindo por aí, gente. Aproveita, tá? Os próximos vídeos... Os próximos vídeos serão só sobre horta, tá? A gente vai ensinar cada detalhe pra vocês. Então já curte, compartilha. Um beijo. Fica todos na paz. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.